Olá amigo e amiga baixista, vamos estudar? Bom, nesse vídeo vou falar um pouquinho, dando continuidade aos vídeos que eu tenho feito, sobre a questão da construção das linhas, das levadas aqui no instrumento. E um ponto aí que às vezes pega um pouco é quando aparece mais de um acorde no mesmo compasso. Então isso é muito comum. As músicas nem sempre vão ficar quatro compassos, dois compassos ou um compasso para cada acorde. Acontece muitas vezes de no mesmo compasso ter dois, três, quatro acorde. Isso pode acontecer. Bem, vamos entender isso. Em primeiro lugar, vamos entender o que é o compasso. Eu acho que para quem tem dúvida, é importante eu falar rapidinho o que seria isso. Vamos nos ater ao compasso de quatro tempos, que são as maiorias das músicas que a gente vê por aí, seguem esse padrão de quatro tempos. Então, é simples. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, o que eu tinha feito nas últimas aulas aí, nos últimos vídeos, trabalhando com esse compasso, era tocar tônica no tempo um e quinta do acorde, ou a terça do acorde, no tempo três. Certo? Aí a gente usava a nota de passagem, no tempo quatro e tudo mais, né? Quem ainda não viu os vídeos, por favor, dê uma assistida aí para você entender do que eu estou falando. Bem, vamos recordar isso. Vou dar um exemplo aqui ainda em cima disso. Um compasso em I menor, um compasso em C com sétima. Ok. Bem, agora vamos entrar então nessa questão. Nesse compasso onde eu toquei o sétima, o S com sétima, eu vou colocar um Dó antes do Si. Então, nós vamos ficar um compasso em I menor, meio compasso em Dó e meio compasso em Si. Certo? Bom, aí o que acontece? Como eu toco a quinta do Si no terceiro tempo, não vai dar para a gente colocar a quinta, porque nesse terceiro tempo, na verdade, eu vou já estar tocando a tônica do Dó. Então, nesse compasso, nesse segundo compasso, nós temos que tocar só as tônicas. Então, uma das possibilidades seria essa. Sempre quando tiver dois acordes no mesmo compasso, a gente elimina as quintas, a gente só toca as tônicas. Certo? Vamos lá, vamos ver como isso fica. Bem, agora lembrando, a gente pode continuar usando aquelas notas de passagem, notas da escala, cromatismo, a gente pode continuar fazendo aquilo, principalmente no tempo 4. Acho que o tempo 4 é um tempo muito importante para a gente fazer essas passagens. Inclusive, vou fazer um vídeo só para falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas ideias rítmicas. E aí vai ficar claro como que o tempo 4 é bem importante. Certo? Então, eu vou fazer agora um terceiro exemplo, mostrando um pouco disso, dessas possibilidades de a gente usar notas de passagem, sempre de quando for mudar de uma corda para outra. Não só do Mi para o Dó, mas também do Dó para o Si e do Si para o Mi de novo. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha auxiliado aí você de alguma forma. Fique à vontade para conhecer o canal, né? Tem vários vídeos aí, fique à vontade. Não deixe de se inscrever. Me siga lá no Facebook também, tá? No Facebook eu estou sempre fazendo algumas outras atividades, algumas aulas ao vivo. Então, é um outro conteúdo, tá? Então é isso. Obrigado. Deixe seu comentário. E vamos lá, vamos estudar. Vamos lá.